Música É isso aí, estamos de volta e agora eu vou falar pra vocês do Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho fez um acordo com o Flamengo que vai lhe render alguns milhões. Vamos ver aí. Enfim, o acordo entre Ronaldinho e Flamengo. O clube e o jogador fecharam um acordo de 17 milhões, sendo a primeira parcela de 5 milhões e os outros 12 parcelados em 10 meses, conciliados na nona vara do trabalho. Depois que deixou o clube em 2012, Ronaldinho acionou a justiça devido aos atrasos e danos morais causados pelo clube. Desde o ano passado, o rubro negro tentava acordo com o jogador, que não aceitava os valores propostos desde então. O vice-presidente jurídico do Flamengo, Flávio Willemann, afirma que não haverá impacto no orçamento e que, segundo ele, o acordo foi vantajoso. A primeira parcela deve ser paga ao jogador no início de março, pondo um fim na história após três processos. É uma boa grana, mas na verdade o valor era bem maior. Esse acordo aí o Flamengo acho que acabou aceitando porque tinha mais de 40 milhões de dívidas. Era muito dinheiro, ficou em 17 milhões parcelados aí. Acho que foi de bom tamanho para o Flamengo e o Ronaldinho deve ter facilitado porque era bem mais o valor, acabou de bom tamanho. Acho que para o Ronaldinho também, que já está rico, não sabe nem onde pôr mais dinheiro, né? Se quiser fazer uma doação para mim também, eu aceito. Agora, gente, olha só, vamos falar de torcida. Lá no sul, a torcida do Internacional se envolvendo em uma confusão e acabou sendo suspensa a torcida organizada. Vamos ver a matéria. A vitória do Internacional por 3 a 0 sobre o Havaí rendeu problemas às duas torcidas organizadas do Colorado, que horas antes da partida causaram tumultos e brigas generalizadas, que segundo o juizado do torcedor serão proibidas de entrar no estádio por 90 dias. Os 11 detidos em Porto Alegre, sendo dois deles menores de idade, além de estarem proibidos de frequentar o estádio, devem ir à delegacia de polícia em todos os jogos que o Inter jogar. A audiência está marcada para 23 de março, para definir as sanções dos torcedores. Dominou na coxa, na grande área, em condição legal, cruzamento com o Rodrigo Dourado! É, fez confusão, brigou, arruaça, tem que ser suspenso mesmo. É lógico que é uma minoria, gente. A torcida uniformizada, eu, na minha opinião, a torcida uniformizada, eu acho que faz parte. É a festa do futebol, é aquele grupo de torcedores que vai onde o time vai, torce, vibra, dá aquela força, mas sempre tem aquele pequeno grupo que quer brigar, que quer competir, que quer, né, a competição de luta, de briga, né, entre torcida. Isso não cabe, gente, isso aí acaba, né, denigra a imagem do futebol e aí acabou tendo alguns suspensos aí, coisa feia, né. Vamos torcer, vamos se divertir, vamos vibrar, é isso que faz o futebol. Agora, vamos falar do Daniel Alves. Daniel Alves, lá na Espanha, né, no seu Real Madrid, ele mandou um recado pessoal de Uberlândia. Olha o seguinte, o Daniel Alves, ele mesmo, ele, Daniel Alves do Barcelona, pode acreditar, o lateral do Barcelona gravou um vídeo convocando os torcedores do Uberlândia para a partida contra o Vila Nova. Vamos conferir aí, fala, Daniel. A galera do Uberlândia, City, time, tudo, vamos comparecer contra o Vila Nova aí, animal verdão, o brancão, tudo o que vocês quiserem aí. Valeu, super abraço. O Daniel Alves, lá do outro lado do mundo, aqui, dando força para o Uberlândia, né. Que ligação será que ele tem com o Uberlândia? Será que de repente tem amizade lá dentro? Mas ele aí dando aquela força aí para o pessoal do Uberlândia aí contra o Vila Nova. O Vila Nova, inclusive, vai, que é o time do... A gente fugiu o nome agora, que foi o Wendel, Wendel. Ah, do melhor gol, né. É, do melhor gol, ele joga no Vila Nova. Agora, vamos ver gols, gols da Copa Verde. Pode soltar. Pela abertura da Copa Verde, 2016, Brasília e Vila Nova se enfrentaram numa nega rincha. E os goianos saíram na frente com Diego Cardoso, após cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Brasília, em uma jogada de craques, pelo menos nos nomes, chegou ao empate. Nelinho cruzou a bola para a área e Michel Platini, isso mesmo, Michel Platini, cabeceou para o fundo do gol. Placar final em Brasília, Brasília 1, Vila Nova também 1. É isso aí, tem gols também na Copa Nordeste, pode soltar. Pela Copa do Nordeste, o Bahia recebeu a Juazeirense, que venceu por 3 a 1. Edgar Júnior, ex-Jack, abriu o placar. Hernani Brocador ampliou. E Luizinho, de pênalti, fez o terceiro para os baianos. Na etapa final, Hebinho ainda descontou. Placar final, 3 a 1 para o Bahia. É isso aí, né? Está acontecendo também lá, são movimentados os jogos no Nordeste, no Norte, grandes competições com muita torcida. Agora eu vou falar com ela, a Sibeli, a Sibeli que já está no estúdio. Tudo pronto, tudo, apostos, porque sempre tem coisa boa, sempre coisa legal e coisa gostosa, que eu não deixo escapar nada lá, né? Bom dia, Sibeli, como está você? Bom dia, Luiz Santos, bom dia, Letícia. Nosso programa de hoje está maravilhoso e eu estou muito bem, obrigada. Sexta-feira, chegando, meu povo, dia de colocar o pé na jaca, de comer uma delícia. E olha só, o nome da receita de hoje eu estou até na dúvida. Você que morou fora do país, né, Luiz Santos, que entende várias línguas, ó, a pronúncia é fetutine de malte. Já provou, Luiz? Ah, Belinha, já. Fetutine é muito... Que rico! Que bom, Luiz. Ó, de malte, café e salada. Então a gente pode comer uma saladinha e depois a gente coloca o pé na jaca. Tem um artesanato muito bacana. Dica de Páscoa agora, com ela, a Karen Mello, que mandou pra gente um vídeo maravilhoso. Como você pode reutilizar uma lata. Essas que vem nesse cal dentro, vem nesse tom e assim vai, muitas das vezes vai pro lixo, né? E a gente vai estar reutilizando aqui. Tem música ao vivo e entrevista no nosso programa também. Tá imperdível. Convido você que está em casa assistindo aí TVB Esporte pra ficar ligadinho. O nosso programa começa a partir da 1h15, depois do Jornal da TV Brasil. Luiz e Letícia, eu espero vocês pra provar o nosso delicioso fetutine. Olha, eu tô curiosa. Seguramente eu vou, se eu for o fetutine. Daqui a pouquinho eu tô aí, então você de casa, né? Um beijo pra você, Belinha, que já já tô aí. Você de casa, sabe, depois do Jornal, começa o Melhor da Tarde, que é o melhor que você tem pra fazer a tarde, né? Gente, o nosso tempo acabou. Mas amanhã nós voltamos, voltamos com o papo de... Ah, que bancada, é? Um programa, né, que vai um pouquinho, se sente um pouquinho mais, né? Vai até uma da tarde com muita informação pra você. É, detalhes que você não conseguiu ver durante a semana. Você vê com a gente aqui no sábado, né? Uma retrospectiva, sempre tem um convidado. É o Letícia, estamos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir do meio-dia, né? Com o papo de a bancada. Você tem uma boa tarde, aquele beijão no coração. Obrigado pela audiência, pelo carinho, né? E faça como Letícia agora, né? Letícia agora, vai almoçar? Eu também, né, Luiz? Você deu um bom almoço e até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, Luiz. Amanhã a gente tá aqui de volta, meio-dia, no sabadão. Tão esperado sábado, mas é isso aí. Eu espero você, meio-dia, em ponto e com muita informação. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho